Em 2015, nós queremos continuar acompanhando não só essa questão de shopping centers, como a questão também de inaugurações de shoppings que nós temos acompanhado. No ano passado, foram anunciados a construção ou a inauguração de 42 novos shopping centers e só foram inaugurados 22. Então, nós pretendemos estar acompanhando a inauguração e o desenvolvimento desses empreendimentos a fim de evitar que um comerciante inicie sua obra, prepare a sua loja e depois, em cima do momento, seja comunicado que a inauguração foi adiada para daqui a 3, 4 meses. O outro trabalho que a gente tem feito e pretende continuar é a participação em eventos. Nós, há sete anos atrás, montamos a primeira comitiva para a NRF, que é o grande congresso do varejo em Nova Iorque no mês de janeiro. Nós participamos naquele primeiro em 11 pessoas nesse congresso e agora, na sétima edição, nós fomos numa comitiva de 213 pessoas e, ano a ano, esse evento vem crescendo. Temos participado em outros eventos e outros trabalhos. E vamos continuar também, o forte desse ano, o foco de 2015 para o nosso trabalho será custos. Nós temos problemas seríssimos de custos dentro dos shoppings, temos o problema dos aumentos excessivos de IPTU e temos agora um problema gravíssimo com uma medida provisória editada nesta sexta-feira que vai gerar aumento de custos e desemprego. E nós vamos trabalhar em cima disso. E nós vamos trabalhar em cima disso.